O ator José Dumont, de 72 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por armazenamento de pornografia infantil. Ele estava escalado para a novela Todas as Flores no Globoplay, mas foi retirado do projeto em virtude do crime. A informação foi confirmada pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima. A prisão foi motivada por uma investigação para apurar o suposto estupro de um adolescente de 12 anos que teria sido cometido pelo ator. Durante a diligência, os agentes encontraram imagens e vídeos de sexo que envolviam menores no computador pessoal e no telefone celular do artista. Ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia Especializada, onde está à disposição da Justiça.